Boa tarde, pessoal. Vamos começar aqui já. Eu sou o Adail. Vou ajustar aqui. Realmente ficou baixo. Beleza. Valeu, valeu. Valeu. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Adail e a ideia aqui hoje é falar sobre dois softwares que a gente utiliza no dia a dia na monitoração. Um que é produzido em Riga, outro que é produzido aqui no Brasil. Eu sou o Adail. Eu trabalho há algum tempo já com software livre, pouco mais de 10 anos. Antes disso eu estive do outro lado da força, estive trabalhando com tecnologias 100% proprietárias com a Oracle. Eu sou autor de livro, eu trabalho no SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados. E por muito tempo lá estive trabalhando diretamente com a parte da monitoração. Hoje eu estou um pouco mais ligado. Eu ainda faço monitoração, mas eu faço monitoração de negócio. Eu faço uma monitoração de mais alto nível. Não é mais focada tanto na infraestrutura como é mais visto no dia a dia para quem mexe com o Zabix. Até a título de curiosidade. Quem aqui sabe o que é o Zabix? O Zabix é um NMS, é uma ferramenta de monitoração que a grosso modo no popular serve para dizer se o Facebook está no ar, se não está no ar, se o Twitter está no ar, se um serviço qualquer que você produz está no ar e está com a performance adequada ou não. Mas como a gente costuma brincar, o Zabix consegue monitorar qualquer coisa que você consiga colocar em uma linha de comando. Ou em um serviço web. Qualquer coisa que atenda a uma dessas duas condições, você consegue monitorar com o Zabix. Eu colaboro com o Zabix de várias formas. Eu tento ajudar com patches, eu tento ajudar com testes de funcionalidades, com a tradução. Eu mantenho a tradução do Zabix. Eu e mais algumas pessoas, mas o grosso acaba ficando ainda comigo, desde 2009 e 2010. A nossa agenda aqui hoje é mostrar o Zabix, mostrar o Everest, os principais módulos do Everest. Eu vou tentar ver se dá tempo de mostrar como é que você criaria um módulo nele. Vocês vão ver que é bem fácil. E mostrar a parte de geolocalização, que é uma coisa bem bacana. Porque muitas vezes você pega, monitora, sai adicionando um monte de servidor, sai adicionando um monte de suíte, sai adicionando um monte de site na sua monitoração, mas você não consegue materializar isso de uma forma fácil para verem. Vamos imaginar que o cliente, no caso, fosse aqui a campus. Imagina quantos roteadores eles têm. Quantos access points eles têm para poder prover o Wi-Fi para todo mundo. Quantos suítes têm para poder prover o cabinho de rede para cá, para esse público, para cada uma dessas mesas. Então, o módulo de geolocalização consegue pegar, monitorar isso tudo, através do Zabix, e você consegue plotar isso de forma geolocalizada. Falando, esse roteador específico está ali, aquele outro está lá. Você consegue saber certinho, e na hora que a sua equipe de campo for resolver um incidente, ela consegue usar a própria ferramenta de monitoração para poder guiar ela, para chegar até o local que ela precisa ir para poder corrigir o problema. Então, o Zabix, ele é uma ferramenta que monitora infraestrutura, ele monitora serviços, e ele também monitora negócio. Inclusive, hoje, existem empresas que são especializadas em fazer monitoração de negócio usando o Zabix. Eu sempre falo que, você vai começar a monitoração, você começa por onde? O que o teu usuário quer, no final das contas, é a monitoração do negócio. Mas você tem que começar, muitas vezes, pela monitoração da infraestrutura, porque senão você vai falar, está fora, está lento. A próxima pergunta do usuário é, por quê? E aí você vai falar, é, pois é, eu fiz a monitoração do negócio. Eu ainda não fiz a monitoração da infraestrutura, então, eu estou confirmando o que você está sentindo, que o troço não está funcionando. Então, você acaba tendo que começar pela monitoração da infraestrutura, para depois ir subindo os níveis. E o que está aqui no meio são os serviços. Por que os serviços? Porque é a forma que o Zabix é construído, é tudo baseado em template. Então, o template é uma receita de bolo. Eu vou lá e faço minha receita de bolo para bolos de laranja. Para bolos de uva, para monitorar Oracle, para monitorar sistema operacional, para monitorar SQL Server. Eu faço as minhas receitas de bolo e vou aplicando essa receita de bolo para cada host que for necessário. E aí, o legal disso é que você pode brincar de Lego. Aí, esse host aqui, ele tem um sistema operacional Linux, aí você vai lá e pega a receita de bolo de Linux, o template de Linux. Ah, ele também tem uma SQL. Você vai lá, pega o template e soma as funcionalidades. Ah, ele tem agora também o Apache. Você vai lá e vai somando, você vai montando como se fosse bloquinhos. Ele é um true open source. Pô, mas por que? Open source não é sempre free? É uma cultura que a gente acaba tendo aqui no Brasil? Não. Tem várias ferramentas que são de código aberto, mas não são gratuitas. Um exemplo é, bom, tem algumas que tem versão gratuita, mas a versão gratuita tem algumas limitações. E aí, quando você vai precisar de usar mesmo, aquela feature que você quer, está na paga. O Zabix não tem isso. Ele é 100% open source. Tanto os módulos dele, quanto o núcleo dele. Até uns três anos atrás, teve uma ferramenta de BI, inclusive, não vou me lembrar o nome dela aqui agora, que ela era open source, a comunidade usava para caramba, mas o core dela, o núcleozinho dela, não era. Aí ela foi vendida. A empresa que comprou falou, não estou afim de continuar. Nem fork para alguém poder continuar o projeto, como aconteceu, por exemplo, com o MySQL, nem isso puderam fazer. Exatamente, acabou. Então, com o Zabix, você não tem esse risco. Todo o código dele está no SourceForge. O Alexei, que é o criador da ferramenta, jura de pé junto que esse ano ainda vai chegar no GitHub. Já criaram o repositório lá e devem estar mandando mesmo. Mas eles sempre mantiveram o código aberto lá no SourceForge. Ele não tem versão paga. Aquele momento que não passa. Ah, tá. Ele tem um mantenedor. Isso é legal, por exemplo, eu sou de uma empresa pública. E eu acredito que alguns de vocês, de repente, são de órgãos públicos. Muitas vezes, a gente precisa de ter um suporte, de ter uma garantia que aquele software não vai parar a sexta-feira, três horas da manhã. E vai continuar sem funcionar até quarta-feira. De repente, por exemplo, vamos imaginar um caso lá do Cerpro. A gente usa as Zabix para monitorar boa parte da nossa infraestrutura. Especialmente na camada de rede. A gente tem uma carambada de ferramentas lá. Mas o grosso da infraestrutura é monitorado através dos Zabix. Imagina que na época da declaração de imposto de renda, para, Zabix trava. Dá creche e não sobe mais. Se você não tiver um suporte, se você for um bom desenvolvedor, é open source, você vai lá, codifica, descobre o que está errado e devolve para a comunidade ainda. Se você não tiver esse desenvolvedor, esse conhecimento disponível, você precisa de ter um contrato de suporte e o Zabix oferece isso. E como é que a Zabix se mantém? A Zabixia se mantém por licença de suporte, por treinamento e por desenvolvimento customizado. Então, para eu usar a Zabix, eu preciso de comprar uma licença de suporte? Não. Você não precisa. A única coisa que vai acontecer é que, se crechar, você vai ter o suporte da comunidade. Muitas vezes tem desenvolvedor da Zabixia na comunidade, muitas vezes tem parceiros da Zabixia na comunidade que dão apoio, mas não é a mesma garantia do que se tivesse um contrato de suporte. O site deles é ozabix.com E vem o Everest. Qual é a ideia do Everest? Ele nasceu em meados de 2009 para resolver uma pergunta inusitada que eu recebi. Eu criei ele como Zabix Extras na época. O diretor de TI de um determinado órgão chegou para mim em dezembro falando assim, eu tenho cento e poucos mil reais para comprar HD. É verba contingenciada que ele pediu no prazo e tudo mais, mas naquele ano teve contingenciamento. Ele falou para mim, Adail, para quais servidores que eu compro HD? Falei, faça a menor ideia. Ele falou, beleza, até o final do dia. Bacana. Falei, posso fazer de várias formas. Posso perguntar para os DBAs. Os DBAs sempre vão falar, quero mais disco. Posso perguntar para o cara do servidor de arquivo, que sempre vai falar, quero mais disco. Mas não necessariamente eles precisam de mais disco. Então eu peguei, fui olhar na monitoração, que eu tinha monitoração de disco lá. Fiz uma, como eu falei, a minha origem é negra, eu vim do lado escuro da força, eu vim de uma parceira da Oracle. Então SQL para mim, café da manhã é a mesma coisa. É todo dia. Então eu peguei, vamos lá, faz umas queryzinhas aqui, achei o top 1. 99% de ocupação. 98.9% na verdade, tá? Não era tanto assim não, mas beleza. Quem era o cara? Servidor de DNS. Servidor de DNS, se ninguém mexeu nele lá hoje, eu saí de lá em 2010, até 2010 não tinha lotado ainda, esses 99 continuavam 99, eu ouso dizer que hoje continuam 99. Porque eu não sei quem sabe, quem já administrou um servidor de DNS, sabe que o arquivo de configuração é micro, logs que se guardam normalmente é praticamente zero, ou seja, ele não cresce. Ele estanque. Imagina, se eu fosse simplesmente pegar aquela consulta e entregar para o diretor, eu ia falar, compra disco para o servidor de DNS, eu ia ter desperdiçado dinheiro público. Aí o que eu fiz? Falei, cara, hoje eu não consigo te entregar. Amanhã, final do dia, eu consigo. Aí eu fiz um módulozinho para os ABICs em PHP, que pegava e analisava os últimos seis meses, via uma curva de crescimento ou de decréscimo de ocupação de disco, e me fazia uma projeção para mais dois anos. Ah, ela tem falhas? Claro que tem. Dependendo de onde eu tirar o retrato, ela vai me dar a informação errada. Mas foi preciso o suficiente para a gente. Aí beleza, fiz esse código e tudo mais, resolveu o meu problema. Eu podia ter feito duas coisas. Guardava o código para mim ou mandava para a comunidade. Eu optei por mandar para a comunidade porque em 95, 96, eu programava em Delphi. E quando eu programava em Delphi, eu fiz um identador de código que era muito massa. Aí eu recebi um... publiquei sem colocar o código fonte para a comunidade. no Delphi ISP, acho que ainda está, deve estar lá até hoje, até. Em Delphi 6 na época. Aí, Delphi 6? Acho que foi Delphi 6 a primeira versão. Aí, beleza. Eu recebi um e-mail de um alemão. Falei assim, pô, tem como você distribuir o código? Eu já vi muitos projetos free morrerem porque o cara parou de mexer com aquela tecnologia. Eu, na minha arrogância, falei, cara, eu adoro programar em Delphi. Eu amo programar esse negócio. Eu vou aposentar programando em Delphi. Beleza. Um ano e pouco depois, perdi disco. Backup. Não sabia o significado da palavra. Nunca mais consegui codificar aquele troço do mesmo jeito. Eu nunca mais consegui fazer aquele identador ficar tão certinho quanto estava. Ou seja, lição aprendida. Eu falei, peraí, devolvo para a comunidade. Vai ter uns 6 trois que vão me dar porrada, falando que eu codifiquei que nem a minha cara. E outros vão pegar e usar. E foi indo, foi pintando mais um módulo, outro módulo, outro módulo. E foi agregando outros módulos que outros caras iam fazendo. E nasceu o Everest. Ele também é True Open Source. Está no Git. Ele não tem nenhuma versão paga. E ele permite que você crie os seus módulos. O Zabix, de forma nativa, ele não permite que você estenda a interface web dele. Ele permite que você estenda o Zabix Server, o Zabix Agent, o Zabix Proxy. Mas a interface web, ele não permite que você estenda ela. Com o Everest, ele é um hack. Ele vai lá e altera o código, faz algumas inserções de código em pontos específicos, que possibilitam ter a parte dinâmica. Vocês podem criar os seus módulos. Já vi gente fazer sisteminha de ticket e colocar dentro do Zabix. Eu acho que já tem excelentes sistemas de ticket no mercado. Mas era uma solução para o cara, o cara queria codificar, codificou. Beleza. E o licenciamento desses módulos é o que vocês quiserem. O Everest é GPL, ponto. Se você vai fazer e vai devolver para a comunidade, se você vai fazer e vai guardar para si, é decisão de cada um. Então, a grosso modo, o que ele faz? Essa aqui é a interface padrão do Zabix. Você instalou o Everest, você vai ver logo de cara duas coisas. Ele mudou o logotipo. Espero que vocês não sejam supersticiosos. Ele adicionou o mascote do Everest, que é o Zé, esse gatinho preto. Esse gatinho preto é porque o gato preto é um dos símbolos da cidade onde foi criado o Zabix, que é a Riga. Tem uma história super legal a respeito de um gato preto e virado de costa para um prédio. E ele adiciona aquele menuzinho extras lá no final. A partir desse menu extras, você coloca o que você... Opa, cliquei demais. Você coloca o que você quiser. Você cria o módulo que você quiser. Se você quiser pegar e fazer um módulo para mostrar aqui o grafano aqui dentro, você consegue. Se você quiser fazer um módulo para poder mostrar o Oracle Enterprise Manager aqui dentro, você consegue. É HTML, é JavaScript, é um PHP. Sabendo essas três coisas, você consegue colocar literalmente qualquer coisa aqui dentro. Nesse caso aqui, eu estou usando... Eu tenho aqui gráficos feitos com D3JS, que não é nativo. Eu tenho os módulos que eu consigo ir customizando. Esses aqui todos são os módulos nativos, ok? Então, a respeito dele. O Zabix tem a Zabixia. O Everest tem um careca. Tá? Como é que eu também mantenho o projeto? Com treinamentos que eu dou. Com desenvolvimento customizado. Algumas vezes as pessoas me contactam para eu desenvolver algum módulo para elas. Sempre que possível, eu tento fazer com que esse módulo, depois de algum tempo, venha para a comunidade. Algumas vezes tenho sucesso, outras vezes não tenho. Quero baixar ele, quero ver qualquer coisa. Everest.org. Ah, por que não é .org.br? Porque nossa origem portuguesa adora burocratizar as coisas. Para eu criar um .org.br, eu tenho que dar 1.500 documentos provando que eu sou uma organização, especificamente. Para eu criar um .org fora, eu vou lá e registro um .org. vou no Godead e registro um .org. Beleza? Então agora eu vou pegar e vou mostrar na prática ele. Agora é que eu vou ser ela. Agora vamos ver se eu consigo um milagre aqui. Falar para cá e olhar para lá ao mesmo tempo. Então vamos lá. O que ele tem de módulo? Ele tem aquele primeiro módulo que eu falei para vocês de capacidade e tendência. Eu venho aqui, seleciono um rosto qualquer. Seleciono todos os rostos aqui. Fala uma chave que eu queira. Qual é a análise que ele vai fazer? É a diária? É semanal? É mensal? Qual é o tamanho do grão? Tá? Qual é a função que eu vou utilizar? Isso é super importante. Por quê? Se eu estou falando de ocupação de disco, o que me importa é o pico. Tá? Se eu estou querendo fazer um gráfico, por exemplo, de utilização de rede, e eu colocar a média, por exemplo, eu nunca vou convencer o gestor que eu preciso de uma internet mais rápida. Por quê? O dia tem 24 horas e o horário útil são 8. Eu tenho 2 terços de não utilização do meu link. Provavelmente na maioria dos locais. Então, ou seja, o meu retrato vai aparecer errado. Tá? Eu seleciono um período e faço a projeção que eu quiser. Aplico. E ele vai lá, ele vai lá e ele faz para mim a projeção de ocupação de cada um. Deixa eu aumentar aqui. Então, ele está vendo aqui o espaço disco, disco livre. Qual é a tendência, se é de redução, se é de acréscimo. Tá? E ele vai me fazendo a projeção disso no período que eu tiver definido. E ele me mostra ainda, passo a passo, o que vai acontecer com aquele local. Aqui são dados do histórico, que é o que veio acontecendo. Ok? E aqui a tendência de acontecer se esse comportamento de uso for mantido. Disco que diminui raramente é verdade. Disco de desenvolvimento que diminui é muito verdade. A gente vai apagando as versões anteriores, vai apagando os abics anteriores e pum, vai diminuindo o espaço de disco. Ok? Vamos lá. Outro módulo aqui. Itens não suportados. Os abics tem por característica que itens não suportados custam até três vezes mais caro, três a quatro vezes mais caro do que um item suportado. Por quê? É a mesma coisa quando você tenta pingar algum host. Você pingou uma vez, ele deu ok, beleza, resolveu. Ele te deu a resposta. Você pingou um host, ele não respondeu, ele tenta de novo em x segundos, tenta de novo em y segundos, tenta de novo em z segundos antes de falar que o host está fora. A monitoração faz a mesma coisa. Então imagina, você colocou lá para pegar espaço em disco uma vez por dia. foi lá no agente e o agente estava fora do ar. Ele vai esperar x minutos ou x segundos e vai tentar de novo. Ou seja, você vai aumentando a carga em cima dos abics por conta de item não suportado. Esse foi o segundo módulo que eu criei. Então no caso aqui eu tenho esses itens não suportados, eu consigo facilmente desabilitar um desses itens. Pronto, está desabilitado. Cliquei lá. Tá? Nas versões anteriores dos abics eu conseguia desativar vários de uma vez só. Com o 4.0 eu não consigo mais. Mudaram a forma da API. Na verdade eu consigo, só que eu não conseguiria utilizar a função nativa e eu prefiro sempre que possível manter a utilização das funções nativas do front-end. O relatório de custos é interessante mais para a galera de NOC seja para cobrar pelo serviço de monitoração seja para para a galera que faz monitoração interna mostrar o porquê que é caro monitorar de determinada forma. e também serve para você para ajudar você a fazer o planejamento do crescimento quanto de disco que você vai precisar. Para vocês terem ideia em 2012 a gente tinha mais de um tera de monitoração no Cerpro. Quanto a gente tem hoje? Faço a menor ideia. Estimo eu um tera e meio provavelmente. ou seja a base não é pequena a base vai ficar muito grande. E por quê? Porque a monitoração gasta muito dado? Não. Você é que pediu para ela aquela velha frase cuidado com que horas a Deus ele vai te atender ou melhor ele pode te atender no caso da monitoração cuidado que você pede para ela ela vai te atender. se você falou me coleta 13 itens diferentes de cada interface de cada switch a cada minuto ele vai fazer isso. Você falou guarda por um ano ele vai guardar por um ano. Isso quer dizer que sua base vai lotar. Rapidinho rapidinho. Então nesse caso aqui para vocês terem uma ideia esse rosto de teste vai me custar no pico da parábola no pico de ocupação em disco vai me ocupar 13 megas e meio enquanto cada um desses hosts da Big Server vai me custar quase 120. São hosts Linux iguais. Só que o perfil de monitoração que eu coloquei em um e em outro são bem diferentes. Ok? Vou verificar como é que eu estou de tempo aqui. já perdi o tempo então vamos lá e vem aqui o Zabgil tá esse é o módulo de geolocalização eu venho aqui também faço o filtro seleciono o grupo de host que eu quiser tirar esses aqui olha lá vou pegar aqui vou pegar o metrô mesmo vou pegar aqui o Cerpro por exemplo tá aqui são dados que não são reais tá são dados que foram extraídos da interface web do Cerpro do site do Cerpro dizendo como é que é a infovia e os links internet do Cerpro eu fiz a mesma coleta que qualquer um de vocês poderia fazer tá não vou usar mapeamento de ícones aplico esse aqui seria a representação do backbone do Cerpro tá mostrando cada ponto aonde eu tenho presença quando eu paro com o mouse em cima ele me fala qual é aquele host tá como podem ver tá apontando pra local host ou seja não é real tá além disso pô mas tá um monte de gatinho pô não queria mostrar gatinho eu queria mostrar switch queria mostrar roteador queria mostrar alguma coisa melhor beleza vem aqui em filtro seleciono um mapeamento de ícones mapeamento de ícones é uma função nativa dos abix que eu estou pegando ela e especializando pra essa função tá nos mapas nativos dos abix você já tem isso que é pra trocar ícone automaticamente de cada ícone desculpa de cada elemento aqui eu tô colocando pra poder trocar o ícone de cada elemento no mapa geográfico aplico mudou tá lá com o ícone que eu quiser aqui tem uma sobreposição tem ó se eu clico ele abre pra mim se tivesse 50 itens ali ele ia fazer uma um caracolzinho ali tá esse tem um outro nome pra isso esqueci agora tá mas ele ia fazendo uma estrutura circular mostrando cada um dos host tá ah não mas ainda assim não gostei quero uma outra forma backbone cerpro tá aqui com outros ícones totalmente diferentes e vocês viram que o trabalho que eu tive pra refazer o mapa zero pô daí mas esse fundo aí de satélite não tá muito legal tá ficando muito carregada a tela beleza eu venho aqui posso colocar em escala de cinza posso colocar no padrão lá do OSM que é uma ferramenta também outro open source o open street maps carrega se a ti ajudar que eu tô no meu wi-fi aqui se a ti ajudar ele vai mostrar tá eu posso selecionar cada um deles ah eu gosto de temas mais escuros tem lá o cartoDB dark matter ficou bem escuro tá então eu posso ir escolhendo cada um dos temas ok mas deixa eu mostrar esse aqui tá muito grande e tal vamos ver uma coisa um pouco menor por exemplo eu posso usar isso aqui pra poder mapear o metrô DF tá eu posso mostrar certinho onde é que passa cada ponto que passa o o o o metrô eu venho aqui seleciono os 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 hosts do do metrô seleciono o mapeamento de ícones específico do metrô posso falar posso falar aqui qual é o title default vamos pegar o grayscale só pra poder ficar mais destacado apply tá lá meu mapinha mostrando até até chegando no guará aonde que vai pô Daíl mas não tá muito certo isso aqui tá digamos que eu vou fazer uma coisa que eu sei que não existe mas digamos que existisse tá que o metrô passasse por outro caminho passasse aqui pela W3Sul clico aqui venho aqui no botãozinho de edição dos metadados aí a tela aí a tela abre na outra tela pera só um pouquinho pronto venho aqui pego um link específico desse aqui o SM não tá abrindo aqui por algum motivo mas beleza clico no ícone e mando editar e eu vou mudando ele de posição de forma visual ambiente de desenvolvimento é dessas coisas pronto clico aqui mando salvar quando eu voltar lá pro mapa tá lá assim como eu fiz isso eu posso fazer várias outras coisas tão vendo esses rostos que tão piscando aqui são rostos que tem incidente tá cada um deles tá aí colocando uma mensagenzinha engraçada em cada um deles tá por quê eu tenho incidente justamente pra quê cara tem lá o cara do Nokia que teoricamente passa o dia inteiro olhando pra tela pra aquelas telas de 42 polegadas e 50 polegadas ou uns video wall de 28 metros que algumas pessoas em Brasília compraram sacou teoricamente eles ficam olhando pra isso não é então beleza como eles ficam olhando pra isso vão fazer coisas que chamem a atenção deles então aqui se não tivesse incidente estaria aparecendo esse íconezinho referente a como é que fala a estação do metrô como tem incidente fica ali o negócio piscando vem a mim cuide de mim eu quero sumir daqui tá além disso eu preciso agora daqui eu vou rodar um script aqui que vai simular um host mudando de lugar tá pra simular o vagão do trem andando tá então tá lá ele vai começar a rodar o meu metrozinho aqui o meu vagãozinho aqui tá lá ó sem atualizar a página nem nada a cada acho que a cada 10 segundos a cada 30 segundos isso é configurável ele vai pegar qual é a posição atual daquele host então imagina ah você tem o metrô DF você tem uma empresa de transporte de alguma coisa você tem o teu cara que vai fazer você tá numa universidade você tem lá uma área gigante coberta com wi-fi e você tem o cara de campo que tá indo pra uma antena específica que tá bichada você consegue é possível você acompanhar ele em tempo real sabe ele tá chegando e falar com ela cara você tá no prédio errado é o prédio de baixo não é o prédio de cima tá então você consegue fazer essas coisas e tá lá nosso metrozinho andando então pessoal é o horário tá vencendo já é é isso aqui vou mostrar agora pra vocês como é que ativa e desativa um módulo se alguém quiser tiver mais alguma dúvida pode perguntar daqui a pouquinho ou então depois é entrar em contato com os contatos que eu vou deixar aqui no final da apresentação tá espera só um pouquinho aqui na parte de configuração eu consigo ativar e desativar ou adicionar ou remover módulos de uma forma bem simples é uma estrutura de banco de dados inclusive bem simples eu pego aqui um grupo qualquer vejo os itens dele e eu posso ativar ou inativar ou desativar né qualquer um dos itens lá só ver que eu tinha colocado um aqui pra teste espera só um pouquinho acho que eu apaguei meu módulo título meu módulo qual é a visibilidade padrão dele qual é o nível mínimo de usuário então isso aqui eu tô falando que se você quiser colocar aqui o usuário final possa ver que o que o desenvolvedor possa ver os mapas que o gerente de projeto possa ver os mapas você consegue ele vai ter que ter um usuário no Zabix mas ele vai ter acesso ele não precisa de ter permissão pra alterar pra poder visualizar ele pode só visualizar então adicionei lá o meu módulo vamos ver se funcionou tá lá o meu módulo tá isso aqui é um jpegzinho que tá lá exatamente com esse nome meu módulo quando gif na página de images e tá lá uma página HTML que não tem nada a ver com a monitoração no caso essa página HTML eu codifiquei ela no Zabix Conference agora em abril durante o evento tá esses aqui são os palestrantes não são todos tá mas tem mais mas são boa parte dos palestrantes que estavam lá esse cara aqui é o Alexei que é o criador do Zabix e como vocês podem ver é um HTML como qualquer outro tá é na minha opinião o Zabix deveria avançar pra ele ter um CMS interno dele que eu acho que tem muita coisa que as pessoas acabam refazendo fora que daria pra estar tudo dentro dele com um gerenciamento de usuário só uma parte que você já sabe que é segura controlando o acesso certinho tá bom pessoal o que eu tinha pra apresentar aqui hoje era basicamente isso deixa eu colocar aqui de novo o slide pronto esse aqui são os meus contatos tá o link ali do facebook vai mandar pro grupo do 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 Zabix Brasil lá no facebook são mais de 8 mil pessoas tá e é um grupo que que eu tenho orgulho de dizer que ele é bem focado em suporte bem focado em questões técnicas tá muitas vezes eu acabo recebendo críticas não muito construtivas mas assim pô mas eu queria só fazer uma propagandinha lá beleza você quer fazer propaganda fala com o face fala com o facebook você não fala com a comunidade a comunidade serve pra dar suporte pros usuários a comunidade serve pra mostrar boas soluções que tenham sido feitas questões comerciais tratem em locais apropriados tá então recomendo ah pô quero saber mais do Zabix entra na comunidade do facebook vocês vão achar muita informação muita gente disposta a compartilhar conhecimento tá se quiserem mais detalhes tem aí meu meu telegram meu twitter eu entro pouquíssimo no twitter tá telegram praticamente não saio de lá é bem mais fácil me achar lá tá e-mail e é isso pessoal se alguém tiver alguma dúvida tiver alguma pergunta estou aberto a responder boa tarde gostei da palestra mas eu perdi um pouquinho do início queria perguntar com relação ao monitoramento como é que é pra você monitorar servidores em cantos diferentes em estruturas diferentes se é um digamos um middleware que você coloca em cada servidor pra ficar fornecendo essas coisas pros Zabix perfeito o Zabix ele tem eu não entrei muito em detalhes com isso porque o meu foco hoje não era de explicar o Zabix eu só entrei um pouco no Zabix porque eu falei cara deixa eu ver qual é o o tipo da galera aqui se fosse 60, 70% de pessoas que já mexiam com o Zabix não fazia sentido eu explicar muito e como eu vi que a maioria não era por isso que eu expliquei um pouco mais o Zabix ele é composto basicamente de um agente que você instala no servidor pra ele poder coletar métricas internas o Zabix server que é quem vai calcular as coisas vai armazenar as coisas vai apagar depois de x tempo que você falou que não quer mais aquele dado ele vai te gerar um alerta no telegram vai abrir um ticket pra você resolver as coisas esse é papel do Zabix server e tem o Zabix proxy o Zabix proxy ele tem exatamente essa funcionalidade imagina que você na tua organização tem cinco prédios um em cada estado se você for monitorar de um ponto único aqui de Brasília por exemplo se acontecer um incidente na UAM que impossibilita que Brasília fale com São Paulo você vai falar que todo mundo de São Paulo tá fora porque a monitoração é binária ela vai lá olha não conseguir falar tá fora ponto quando você tem um proxy você tem um cara lá em São Paulo um mini Zabix server tá que é o proxy tá na verdade ele é um misto de Zabix server e Zabix agent tá por bastante tempo chamaram ele de um super agente tá que ele tá lá coletando e fazendo um armazenamento temporário daquele dado aí quando é possível de novo a comunicação entre o proxy e o server ele manda tudo de forma retroativa então imagina que sei lá uma manutenção na Link One lá de São Paulo deixou São Paulo fora por um dia só que você tem nível de serviço associado lá a rede local a impressão uma série de coisas que não parou porque a internet tava fora tá você consegue calcular todos esses níveis de serviço tudo mais de forma retroativa porque o proxy ficou lá coletando pingando quem tinha que pingar coletando CPU de quem tinha que pegar coletando a quantidade de páginas impressas coletando tudo tá enquanto o server não conseguia receber e aí ele recebe retroativo e processa tudo retroativamente incidentes e tudo mais em níveis de serviço ok tudo bom Andaiu beleza duas perguntas a primeira o Everest ele vai ficar instalado num servidor a parte é chamado como API no Zabbix ou ele fica como um servidor dentro do servidor do Zabbix e a outra coisa tem alguma métrica para DevOps o Everest não o Everest não tem uma métrica específica para DevOps ele não está adicionando métricas ali no final das contas ele está te adicionando informações ele está pegando dados e transformando informações tá por exemplo o mapa geográfico como é que eu faço tem uma parte do inventário lá do Zabbix você tem dois campos latitude e longitude eu estou pegando aquilo ali e plotando de uma forma geográfica no mapa visual então eu estou pegando o dado e transformando em informação só isso tá desculpa eu esqueci a primeira pergunta a questão onde que ele é instalado se ele é instala em outro servidor ou não perfeito como eu falei o Zabbix o Everest ele é um hack eu pego o código PHP o frontend do Zabbix é feito em PHP eu pego o código PHP do Zabbix altero ele em determinadas linhas para fazer chamada a novos códigos PHP que são do Everest e com isso eu adiciono ali o menu que é um array no PHP eu adiciono a partir dessa chamada simples no menu a chamada para os meus módulos eu pego uma referência que tinha na imagem do logotipo que era para um arquivo físico em disco mando ele bindar contra um arquivo PHP que me traz a imagem de forma dinâmica aí você consegue colocar ali o logotipo da tua organização você consegue até se você quiser colocar logotipo de N organizações não está codificado agora mas é possível por exemplo eu chegar ao nível de usuário falar assim se o Adail entrar aparece o logotipo do Cerpro se o Lamelas há 5 anos entrasse aparecia o logotipo do Exército Brasileiro e para cada usuário aparecia um logotipo que tem a ver com a organização dele seria possível fazer isso boa tarde boa tarde primeiro te agradecer eu acho que em 2016 ou 2017 eu vendi essa solução de mapa e descobri o seu modo que massa que bom foi bem rápido na verdade que bom que bom e eu me lembro que nessa data não vou saber de precisar eu não sei se foi porque eu não soube configurar eu não conseguia trocar a cor do ícone que por exemplo lá no mapa tem o símbolo da empresa se o host tivesse down ficava vermelho a app verde lento amarelo eu me lembro que isso daí eu tive que colocar um plugin para ficar atualizando no próprio navegador tá o Everest decisão de projeto ele não tem reload automático da parte de incidentes ali porque os abix tem um recurso nativo dele chamado tela que já faz isso para mim eu falei cara não tem para que eu repetir o que já está ali tá então eu não coloquei por conta disso a questão dos ícones você está correto em 2016 tá ainda não tinha essa tão evidente aquela mudança tá a mudança que acontecia era um era um círculo atrás do ícone que mudava de cor que eu peguei a ideia do que? dos mapas que fazem isso tá só que aí eu vi pô não chama tanta atenção aí quando eu achei que é um que tem uma suíte tá o Lea Flat que também é GPL tá eu achei um plugin que fazia aquela aquela coisa chamando eu falei pô aquilo ali é melhor aquilo ali chama mais atenção aquilo ali vai ser mais útil aí eu mudei tá inclusive até só para vocês saberem espero eu esse final de semana já estar publicando a versão essa versão que eu mostrei para vocês ela deve estar sendo publicada hoje para o Zabix 4.0 a gente testou com a comunidade até o 4.09 que é a última versão que tem tá que uma vez que eu publicar esse aí eu começo a codificar para o Zabix 4.2 que é a última versão tá boa tarde boa tarde a questão do Evers que você mostrou o exemplo do metrô do local host você consegue acessar tipo em tempo real qual estação que ele está me pergunto um pouco mais específico seria então possível usar o Evers para um sistema de controle ferroviário por exemplo seria perfeitamente possível tá é mais uma vez sem reinventar a roda tá eu tenho uma função nativa do Zabix que faz com que quando um item recebe um novo valor o meu inventário é atualizado automaticamente tá então o que eu estou usando ali é isso aquele script que eu mostrei para vocês que comecei a rodar ele está mandando o Zabix Sender falando aquele host está na posição de latitude e longitude agora está na nova posição agora está na nova posição é só isso e aí o Zabix nativamente é um recurso nativo dele ele vai lá o item X receber um valor novo ele vai lá no inventário e atualiza o campo que eu quiser no caso latitude no caso longitude e com isso eu consigo ter a funcionalidade de ter em tempo real aonde que está determinado host então eu poderia fazer isso para ferrovia eu poderia fazer isso para pessoa eu poderia fazer isso para qualquer coisa que eu quiser tem alguma empresa que já está utilizando isso na área ferroviária cara tem empresa aérea utilizando não essa parte de real time porque eles tem algo muito melhor do que o Everest pode chegar tem empresas de parte rodoviária que estão utilizando eu não vou saber se precisar se estão utilizando essa parte de real time exatamente eu já recebi alguns prints bem legais da galera que está implementando e os mapas estão ficando bacanas agora se estão utilizando efetivamente essa parte de real time ou não eu já não sei te dizer e eu acho que o meu tempo acabou de qualquer forma eu vou continuar aqui no evento se qualquer pessoa quiser conversar estou aberto a argumentar qualquer coisa e obrigado a todos terem ficado até o final bom evento para todos e aí obrigado a todos